A empresa brasileira Avibraz anunciou que fez uma parceria com a empresa espanhola NTGS para concorrerem em conjunto na seleção do Exército Espanhol para a escolha de um novo sistema lançador de foguetes de longo alcance e mísseis táticos. Caso selecionadas, a Avibraz irá transferir tecnologia para a NTGS para produzir os sistemas Astros 2020 na Espanha, inclusive o Míssel Tático de Cruzeiro AV-MTC-300, que é propriedade intelectual do Exército brasileiro que financiou o seu desenvolvimento. De acordo com o comunicado da NTGS, a transferência de tecnologia será total. De acordo com o comunicado da Avibraz, a propriedade intelectual dos equipamentos militares seguirá sendo da matriz no Brasil.